Olá secretário, eu Alexandre Bossato, meu amigo. Eu tô aqui com um pedido dos moradores aqui, que marquei até pra vir aqui hoje, aqui no Ailton Sena 2, aqui na Princesa Diana, né? Não, Diana. Diana, Princesa Diana, Diana, aqui no Ailton Sena 2. Essa garotada aqui, eles tão querendo aqui, tão lutando aqui, já faz dia que eles tão tentando limpar aqui esse terreno aqui, pra eles bater uma bola, brincar aqui, bola com a garotada pequena, né? E aí quando você passar aqui o maquinário aqui, dá ordem pro pessoal, pra eles poderem limpar aí pra vocês, né? O que vocês querem, né? É, só pra passar, só pra deixar plano mesmo, só pra ficar melhor pra gente jogar bola. Tranquilo. Vou, Alexandre Bossato, o pedido aí do Alexandre, Brito, nosso amigo Brito aí, também que coordena, né? Eu vou passar pra ele aqui o pedido de vocês, pra quando vir a máquina passar aqui, aí eles ficarem sabendo que eles vão só passar aqui, nessa localidade aqui, que é um terreno aqui de um pessoal, que não vai ter problema, né? As moradias aqui, de quem é aquela moradia ali? Tem aquela casa de um de vocês? Não, essa casa aí é da moradia. É de vocês, né? Por causa de bola, questão também de bola, né? Pra não ter problema. Mas aí não vai ter problema não, é só passar aqui pra limpar aqui.